Fala galera, eu sou o professor Robson Lears e hoje vamos aprender a transformar o número misto em uma fração imprópria. Começando pelo nosso primeiro exemplo, 1 e 3 quartos, esse número misto aqui, o número misto é formado por uma parte inteira e uma fração. Para transformar esse número misto em uma fração imprópria, primeiro pegamos o denominador e multiplicamos pela parte inteira. Então, vamos pegar o 4 vezes a parte inteira, que é 1, depois somamos pelo numerador, mais 3. Embaixo do denominador, você repete, continua o mesmo. Resolvendo agora essa expressão, quero lembrar vocês que a multiplicação tem prioridade na soma, Então, temos que resolver a multiplicação primeiro, 4 vezes 1, 4, mais 3, repetimos o denominador, sobre 4. Por último aqui, 4 mais 3, 7, repetimos o denominador, 7 quartos. Essa fração é a fração imprópria correspondente a esse número misto. Fração imprópria, ela se dá o nome porque o numerador é maior que o denominador. Toda vez que o numerador for maior que o denominador, ela é uma fração imprópria. Eu vou mostrar para vocês, geometricamente, a representação dessa fração imprópria. Esse 4, como é o denominador, ele é sempre o total da fração. Então, vamos pegar uma figura e dividir em 4 partes. Vamos pegar 7 partes dessas 4, só que aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4. Estão faltando ainda 3 partes. Então, temos que pegar essa figura, repetir uma figura igual e pegar mais 3 partes para formarmos as 7. 5, 6, 7. Beleza, essa é a representação geométrica dessa fração imprópria, 7 quartos. Mostrando a vocês que essa primeira figura, nós pegamos 4 partes de um total de 4. E essa outra imagem, pegamos 3 partes de um total de 4. Então, temos 4 quartos mais 3 quartos. Se a gente fizer essa soma, 4 dividido por 4 dá 1, mais 3 quartos, que é a representação do número misto 1 e 3 quartos, que é o nosso número misto lá do início. Vamos para o segundo exemplo. 2 e 5 sétimos. 2 inteiros e 5 sétimos. Primeiro, vamos multiplicar a parte inteira pelo denominador, vezes 7. Pode ser 2 vezes 7 ou 7 vezes 2, não tem problema. Somamos o numerador da fração, mais 5. O denominador repete, continua o mesmo. Lembrando que temos que fazer a multiplicação primeiro. Então, 2 vezes 7, 14, mais 5. Embaixo, repetimos o denominador. Tudo isso vai ser 14 mais 5, 19 sobre 7. Terceiro exemplo e último, 3 e 7 décimos. 3 inteiros e 7 décimos. Vamos pegar a parte inteira, multiplicar pelo denominador, que é 10. Então, 3 vezes 10 ou 10 vezes 3, não tem problema. Somamos o numerador, mais 7. Embaixo, continua o mesmo denominador. Então, vamos multiplicar primeiro. 3 vezes 10, 30, mais 7. Tudo isso dividido por 10, porque repetimos o mesmo denominador. 30 mais 7, 37, sobre 10. Beleza? Se você gostou, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Deixe seu like. Um abraço do professor Robson Lias. Espero você na próxima aula.